Olá, aluno! E aí, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa aula de ciências. Sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais uma aula de ciências. Todo mundo antenado, prepara já o material. Pega o livro de vocês, pega lápis, pega borracha, que hoje nós temos várias atividades para responder. Eu, junto com vocês, certo? Vou estar passando aqui todas as atividades e vou estar respondendo todas elas, questão por questão, juntinhos com vocês, tá? Então, prepara aí todo o material já, né? No seu cantinho de estudo, na casa de vocês, que já iremos começar, tá bom? Preparados? Vamos lá? Ó, nós iremos falar sobre corpo humano respeita a diversidade. Lembra que na aula passada, a gente falou muito, né? Sobre respeitar o próximo, né? Mesmo se ele seja mais baixo, mais alto, se ele tiver a cor do cabelo diferente, a cor da pele diferente, não importa. A gente tem que amar, respeitar, né? O próximo, mesmo que ele seja diferente de nós. Claro, porque ninguém é igual a ninguém, né? Todo mundo é diferente, mas temos que respeitar. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, o que é que vocês observam? Nós temos aí uma sequência, né? Ó, nós temos aqui um bebê, depois vai crescendo, 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 ficando adulto até chegar na idade, né? De idoso. Percebam que desde quando era bebê, né? Essa pessoa, ela ficou do mesmo jeito? Não, né? Tanto as mulheres como os homens. A gente nasce de um jeito, e aí a gente vai crescendo, e na medida que a gente vai crescendo, ficando mais velho, a gente vai mudando, o nosso corpo muda, o nosso cabelo muda, né? Tudo vai se modificando, tá? Então, é assim que acontece com todos nós, tá bom? Ó, vejam. Aqui, garotinho, vai crescendo, crescendo, o cabelo vai ficando diferente, aqui já criou barba, aqui já tem barbona, né? Então, a gente vai se modificando com o passar do tempo. Ninguém fica igual de quando nasce, não é verdade? Já perceberam isso? Acredito que sim. Né? Então, vamos avançando. Então, veja só essa imagem. No livro de vocês, tá? Pega aí o livro de vocês. Todo mundo com o livrinho na mão. Todo mundo com o livrinho na mão. Na página 13, tem dizendo bem assim, essa frase que está aqui na tela também. Nosso jeito de ser, nossos hábitos e algumas características do nosso corpo mudam com o passar do tempo. Isso mesmo. Né? Nosso jeito de ser. Às vezes, eu vou estar um dia muito feliz, outro dia vou estar mais tímido, né? Mais envergonhado. Então, isso vai mudando. Tá? Nossas características do nosso corpo, a todo tempo, estão mudando. Olha só essa imagem aqui. Bebê, quando nasce, o cabelinho, um pouco cabelo. Aqui, o mesmo bebê já está maiorzinho, ele já está com mais cabelo. Ó o estilo do cabelo aqui, diferente. Ó, quando ele já está nessa idade, já está com barba. Ó, nessa outra idade, a mesma pessoa aí. A barba já está diferente. E quando a gente chega à idade, né, avançada, quando a gente está idoso, a gente fica também diferente. Tá? Então, isso é normal. A gente vai mudando, né, com o passar dos nossos anos. Então, nem sempre a gente vai ficar igual. Tá? Então, vamos para a nossa primeira. Ó, aqui também, tá? Mostrei lá, né, do rapaz, o homem, ele muda. E na mulher também, bebezinha. Aqui o cabelo já está mudando. Aqui o cabelo, ó, já está de forma diferente. Aqui também. Aqui já se encontra um pouquinho mais fortinha. E na idade de idoso, o cabelo já fica branco. Então, tudo vai se modificando. A gente nunca vai ficar igual. Ó, nossa primeira atividade aí. Na página 13 ainda do livro de vocês. Todo mundo está com o livro na mão, né? Lápis e borracha. Vamos começar a responder junto aqui com o tio Júlio. Ó, nós temos aí Joaquim. Ó, veja algumas mudanças que ocorreram com Joaquim ao longo do tempo. Então, Joaquim aqui na imagem da letra A. Joaquim está no colo do papai. Né? Se alimentando com a mamadeira. E quem é que está dando a alimentação a Joaquim? O pai. Já na letra B, nós já temos Joaquim mais velho. E ele está comendo sozinho. Né? Então, houve já uma mudança de Joaquim de uma imagem para a outra. Então, a questão número 1 pergunta bem assim. Em qual idade, em qual foto Joaquim tem 8 meses? Qual é a imagem que Joaquim está com 8 meses de idade? É a imagem da letra A ou a imagem da letra B? Essa é da letra A e essa é da letra B. Joaquim está com 8 meses em qual imagem da letra A? Isso mesmo. Então, coloquem aí no livro de vocês. Respondam. Letra A. E a outra pergunta é o seguinte. E em qual foto Joaquim está com 8 anos de idade? É a letra A ou a letra B? Letra B de bola. Muito bem. Então, aqui na letrinha A, Joaquim está com 8 meses de idade. E na letra B, Joaquim já está com 8 anos. Nossa, né? Então, vamos seguindo. Na segunda questão, ainda relacionada às duas fotos de Joaquim, tá? Foto A e foto B. Em qual foto Joaquim está se alimentando sozinho? Na qual foto Joaquim está comendo sozinho, se alimentando? Na foto de letra... Quem acertou? Letra B. Responde aí, você está no livro de vocês, todo mundo. E sendo alimentado por um adulto, qual é a foto? Letra A ou B? Em letra A. Na foto de letra A, Joaquim está sendo alimentado por um adulto, que é o seu pai. Muito bem. Responderam. Posso passar para outra pergunta? Posso, né? Então, observem aí essas duas imagens de Joaquim. Porque em uma das fotos, Joaquim é alimentado por um adulto, gente. Vocês sabem? Na letra A, né? Joaquim... Nessa daqui que eu vou circular agora. Na letra A, Joaquim está sendo alimentado por um adulto. Por que será que ele está sendo alimentado por um adulto? Porque ele ainda não consegue se alimentar sozinho, né? Porque quando criança, a gente não consegue ter domínio de todos os movimentos do nosso corpo, tá? Então, é com o passar do tempo, aprendemos a realizar algumas atividades que antes só realizávamos com a ajuda do adulto. Então, veja que na letra A, Joaquim não conseguia se alimentar sozinho. Só com a ajuda do adulto. Mas, com o passar do tempo, ele já consegue se alimentar sozinho. E você, aí de casa, você, aluno que está assistindo essa aula agora, você já consegue se alimentar sozinho? Acredito que sim, né? Isso mesmo, que legal. Parabéns! Então, vamos seguir para a nossa próxima atividade. Essa atividade aí está na página 14. Todo mundo pega o livrinho na página 14. Onde tem bem assim, o seu corpo está se desenvolvendo e passará por muitas mudanças ao longo do tempo, tá? Ao longo da vida. Pratique e aprenda. Então, no livro de vocês tem essa questão aí, número 1, né? A pergunta número 1. Que tem várias imagens. Essas imagens aí, é da mesma pessoa? Sim ou não? Sim, essas imagens aí, é da mesma pessoa. De quando ela é bebê até chegar no idoso. Então, tem dizendo o seguinte. Numere as imagens de Pedro. Ó, esse aí é o Pedro. De acordo com sua idade. Da menor para maior. Então, a gente vai enumerar de 1 até 5. Certo? Desde quando o Pedro é bebê até chegar no adulto, depois o idoso. Então, qual é a imagem de número 1? Que Pedro está bem bebezinho. Vamos lá, respondendo comigo. Essa daqui, né? Número 1. É a primeira fase de Pedro. Ele está bem bebê. Qual é a segunda? Depois dessa fase aqui que ele está bebê. Onde é que ele está um pouquinho maior? Já mudou. Essa daqui. Então, vamos colocar o número 2. Muito bem. Estão respondendo, né? Vamos lá. E depois do 2, onde é que está a imagem número 3? Ele está já um pouquinho maior ainda. Essa daqui que ele está segurando a bola, professor. Muito bem. Coloquem aí o número 3. Tá? E depois dessa fase que ele já está aí segurando a bola, já está um adolescente. Qual é a imagem que ele está adulto? Essa daqui que ele está com o livro, né? Segurando. Então, 4. Muito bem. E a última que ele está idoso é essa daqui. Então, a gente vai colocar 5. E aí, todo mundo respondeu? Quem não respondeu, vamos lá, rapidinho. Coloca aí os números. De 1 a 5, né? Onde Pedro está passando por suas fases. Ele vai crescendo, crescendo e vai mudando. Vai mudando o seu tamanho. O cabelo, a cor do cabelo. O jeito de se vestir. Tudo vai se modificando quando a gente vai crescendo e passando de idade. A nossa próxima atividade é essa aí, que é da página 15. Página 15. Todo mundo na página 15. Onde tem bem assim. Circule os objetos que geralmente são utilizados pelos bebês. E deixam de ser utilizados pelos adultos. A mamadeira é utilizada pelos bebês? Sim ou não? Sim. Então, a gente vai circular aí. A mamadeira. Todo mundo circulando. Esse chinelo aqui, ele é grandão. É utilizado pelos bebês? Não, professor. Meias. Essas meias grandonas, são utilizadas pelos bebês? Não. E essa camiseta aqui grandona, os bebês usam? Não. E um babador? Os bebês usam babador? Sim. Usam babador, para não se melar, não se molharem. Muito bem. E esse tênis? Bebês usam esse estilo de tênis? Não, não, não. E o berço? O bebê usa? Sim. Então, vamos circular o berço. Tá? Então, a gente circulou aí, né? As imagens, que geralmente são utilizadas pelos bebês. Tá? E deixam de ser utilizadas pelos adultos. Então, os adultos usam berços? Não, só os bebês. Os adultos usam babador? Não, só os bebês. Por isso que a gente circulou. Adultos usam mamadeira? Não, né? Só os bebês. Então, por isso que a gente circulou. Agora, tênis, camisas, chinelas, meias. Os adultos também usam. Então, por isso que a gente não circulou. Tá? A nossa próxima atividade, ainda dessa aula, está na página 17. Complete... Todo mundo aí na página 17. Onde tem assim? Questão número 1. Abaixo da imagem do bebê. O bebê está de fralda, então abaixo aí tem assim. Complete os pontilhados das palavras abaixo. Em seguida, escreva no esquema anterior, né? Onde está o bebê aí, nos quadrinhos, as letras correspondentes, as regiões do corpo. Então, vamos primeiro aqui completar os pontilhados. Escrever as palavras. Todo mundo pega o lápis e vamos aí cobrir. Ó, já estou aqui com o meu lápis. Todo mundo fazendo de vocês. Tá? Quero ver bem bonito. Ó, já cobri aqui o pontilhado da letra A. Agora, vamos para a letra B. A letra A é que palavra? Cabeça. E a letra B? Tronco. Tronco. É uma das partes do nosso corpo. A letra C. Membros. E aí, estão conseguindo? Membros superiores. Quais são esses membros superiores, professor? São os braços. São os braços, as mãos. Tá? Os antebraços. Então, é as partes de cima do nosso corpo. Por isso que nome superior. Braços, mãos. Tá? E os membros... A letra D. Membros. Membros o quê? A letra D. Inferiores. Muito bem. Que membros são esses, tio? É as nossas pernas, os pés. Tá? Certo? Muito bem. Fizemos já uma parte da atividade da página 17. Agora, iremos para a segunda parte. Pronto. A gente tem na letra A aqui, né? Onde a gente cobriu lá no slide anterior. Cabeça. Letra B. Tronco. Letra C. Membros superiores. E letra D. Membros inferiores. Então. Onde é que está a cabeça do bebê? Aqui, né? Ó. Cabeça. Então, coloca a letra A. Certo? Onde é que está o tronco do bebê? É a letra B. Aqui. Isso tudo é o tronco. Então, letra B. Responde aí, tá? E onde é que está os membros superiores? Aqui, professor. É esse, membros superiores. Então, letra C de casa. Certo? E a letra D, que é os membros inferiores. Que é as pernas, o pé, o joelho. Então, letra D de W. Pronto, gente. Todo mundo respondeu. Todo mundo respondeu, né? Bem fácil. Pronto. Então, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Para estar respondendo essas atividades. Todo mundo tem que fazer. Está bem bonito no livro de vocês. Certo? Essas atividades. Tá bom? Que é de suma importância para que a gente aprenda. Tá bom? Então, vimos muita coisa legal hoje, né? Mais uma vez sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo. Que a gente tem que ter respeito com o próximo, né? Respeitar todos os colegas, né? E aceitar do jeito que eles são. Certo? Como também a gente aprendeu mais uma vez algumas atividades sobre as partes do nosso corpo. Tá bom? Então, um forte abraço a cada um de você que está em casa assistindo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!